Caros amigos covelenses, Covelas é a aldeia que me viu nascer e crescer até aos dias de hoje. Não é por acaso que aqui me encontro, conheço muito bem a nossa freguesia, os nossos habitantes e as suas necessidades. É com o orgulho de ser covelense e a ambição de renovar e inovar Covelas que me submeto às eleições a realizar no dia 29 de setembro deste ano. Neste momento, quero transmitir-vos que tudo farei em prólogo da nossa terra, tudo farei com carinho, amizade e dedicação juntamente com tempo, paciência e persistência. Nesta caminhada a que me disponho, não estarei sozinho para o que for necessário. Estarão a acompanhar-me todos os elementos que constituem a lista, os quais se comprometem a tudo fazer por Covelas. Assim, como a Câmara Municipal da Pobre de Lanhoso, com o seu presidente, Manuel Batista, de quem sou muito amigo. Covelenses, apelo ao voto, vão votar e votem de consciência tranquila no dia 29 de setembro. Votem na nossa lista independente, da qual eu sou o número 1. Votem na lista RIC. Amigos e amigas, um abraço para todos vocês.